Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou a Tainá da Arte de Fios Crochê e hoje nós vamos crochetar juntas a Bolsa Luna. A lista completa de materiais e medidas está aqui na descrição do vídeo, mas antes já deixa teu like e se inscreve no canal e envia esse vídeo para todas as suas amigas crocheteiras. Agora pega teu fio e tua agulha e bora crochetar! Os materiais que eu vou utilizar para fazer essa bolsa é o fio de malha, esse é o fio de malha da Ameliar, ele tem 35mm e essa é a cor café com leite, uma alça de corrente, fecho tic tac, pezinho bailarina e agulha de crochê número 7. Todos esses materiais vocês encontram na loja da Tesserama e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vou começar fazendo o meu nozinho inicial e subindo um total de 11 correntes. Fiz as minhas 11 correntinhas, eu viro meu trabalho e volto fazendo pontos baixos nessas laçadas que se formaram atrás de cada correntinha. Essa primeira eu não utilizo, venho para a minha segunda, passo a minha agulha por baixo dessa alcinha, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura e faço aqui ponto baixo. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando no meu último ponto, faço ponto baixo e aqui eu vou finalizar essa minha carreira com um total de 10 pontos. Aqui no meu último ponto eu vou começar a trabalhar os meus aumentos para fazer a curva da minha base oval. Então, aqui eu já tenho um ponto, vou trabalhar mais três pontos no mesmo ponto de base para totalizar quatro pontos. Faço o meu segundo passando a agulha bem no pezinho do ponto, no mesmo espaço, faço ponto baixo. Um, dois, três, vou virando o meu trabalho para ficar mais fácil e aqui o meu quarto ponto. Fiz todos os quatro pontos da minha curva, volto fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no final da minha carreira. Esse fiozinho lá do início do meu trabalho eu já posso esconder ele entre os pontos. Venho aqui no ponto seguinte, passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha, pesco o fio que está vindo lá do rolo e faço ponto baixo. No seguinte, passo a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto, ponto baixo. Chegando aqui no meu último ponto, vou trabalhar três pontos no mesmo ponto de base, porque aqui no outro lado eu já tenho um ponto e vai totalizar quatro. Então, aqui no meu último ponto faço um, dois e o meu terceiro ponto que vai ficar em cima dessa minha correntinha que eu não utilizei lá no início do meu trabalho. Finalizei aqui a minha curva, agora eu vou colocar os marcadores de ponto para ficar mais fácil de identificar os lugares onde eu preciso trabalhar os aumentos. Isso é perfeito para quem está iniciando no crochê. Coloco o meu marcador de pontos no primeiro ponto sozinho dessa minha carreira. Não vai ser aqui na curva onde eu tenho os meus quatro pontos. Venho com o marcador, coloco aqui na cabecinha do meu ponto, conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Passo aqui o meu marcador no meu oitavo ponto. Aqui eu tenho os meus quatro pontos da minha curva, um, dois, três e quatro, viro o meu trabalho, começo novamente a contar oito pontos. Então, aqui venho no meu primeiro ponto, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E coloco o marcador. E aqui eu tenho os meus outros quatro pontos, um, dois, três e quatro. Então, aqui onde eu tenho os meus marcadores de ponto, eu vou trabalhar sempre um ponto para cada ponto de base. Aqui onde eu não tenho os marcadores, é o lugar onde eu vou trabalhar os meus aumentos para crescer essa minha base oval. Vou fazer o meu fechamento de carreira, estico a minha laçada, deixando ela do mesmo tamanho da minha base oval. Venho com a minha agulha na cabecinha desse meu primeiro ponto, onde eu fiz aqui a minha curva. Passo a minha agulha de trás para frente, levo essa laçada para o gancho da minha agulha e vou puxar aqui para trás. Ajusto, pego essa laçada e passo aqui por dentro da minha base. Passei por dentro, vou puxar o fio que está vindo lá do rolo. Então, aqui eu vou puxando até ficar bem rente na minha peça. Fiz o fechamento de carreira, venho com a minha agulha no centro do meu ponto, aqui da minha curva. Então, sempre vai se baseando pelos marcadores de ponto. Então, um ponto antes do marcador, o ponto da curva, passo a agulha bem no centro do ponto, pesco o meu fio, puxo aqui para cima e faço ponto baixo. Vou começar a trabalhar pontos baixos centrados nessa próxima carreira. No mesmo ponto de base, passo a agulha, porque eu preciso fazer aumento. Fiz o meu primeiro aumento, venho agora para a minha carreira, onde eu vou trabalhar ponto baixo centrado. Um ponto baixo centrado para cada ponto de base até chegar aqui no marcador. Tiro o marcador desse meu primeiro ponto, faço um ponto baixo centrado, coloco o marcador para não me perder depois e volto fazendo um ponto para cada ponto de base. Estou chegando aqui no ponto onde eu tenho o marcador, retiro, faço o último ponto baixo centrado sozinho, coloco o marcador, coloco o marcador, e agora eu começo a trabalhar os meus aumentos aqui na minha curva. Tenho quatro pontos nessa curva, vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. O aumento são dois pontos juntos no mesmo pontinho. Então, aqui no centro do meu ponto, já trabalho o meu primeiro aumento. Um, Dois. Fiz o meu primeiro aumento, vou para o meu segundo. O meu terceiro. E para finalizar, o meu quarto. E vai modelando o teu trabalho. Retiro o marcador do meu primeiro ponto. Faço um ponto baixo centrado. Coloco o marcador. E volto fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base até chegar aqui no próximo marcador. Chegando aqui na minha curva, eu trabalho um aumento para cada ponto de base. Faço aqui o meu primeiro aumento. O meu segundo. E aqui eu tenho o meu quarto. E arruma os pontinhos. Esse meu terceiro aumento, ele vai cobrir aqui onde eu fiz o fechamento de carreira. Agora, eu estico essa minha laçada, deixando ela do mesmo tamanho da minha base. Venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto. Então, você sempre vai se baseando pelo marcador. Passo a minha agulha de trás para frente. Levo essa laçada para o gancho da agulha e puxo tudo aqui para trás. Ajusto. Passo essa laçada aqui por dentro da minha peça. E puxo o fio que está vindo lá do novelo. Fiz mais uma vez o meu fechamento de carreira. Vou começar agora a minha última carreira com aumentos. Passo a minha agulha no centro do ponto. O ponto que está aqui na minha curva, tá? Então, não vai ser esse daqui onde está o marcador. Pesco o meu fio. E aqui, eu começo fazendo um ponto sozinho. Retiro o marcador e faço um ponto baixo centrado para cada ponto de base, até chegar aqui no meu marcador. A partir de agora, eu não vou mais marcar os pontos, porque essa é a última carreira do meu trabalho. Cheguei aqui na minha curva e começo a trabalhar os meus aumentos. Agora, eu vou intercalar um aumento, um ponto sozinho, um aumento e um sozinho. Então, aqui, no meu primeiro ponto, onde eu tenho o meu aumento da minha curva, eu passo a minha agulha no centro e começo fazendo um aumento. Dois pontos juntos no mesmo ponto de base. No ponto seguinte, trabalho um ponto sozinho. No ponto do lado, trabalho um aumento. Dois pontos juntos no mesmo ponto de base. No próximo, um sozinho. Aqui do lado, um aumento. Vai sempre olhando para ver se a agulha está saindo no lugar correto. Um sozinho. Um aumento. E para finalizar a minha carreira, um ponto sozinho. Tiro meu marcador e volto fazendo pontos baixos centrados. Um ponto para cada ponto de base, até chegar aqui no meu marcador. Fiz o meu último ponto, começo intercalando os meus aumentos. Aqui no meu primeiro ponto da minha curva, começo com um aumento. No seguinte, um ponto sozinho. Um aumento. Um ponto sozinho. No ponto seguinte, um aumento. Um ponto sozinho. No ponto seguinte, um aumento. E aqui no meu último ponto da carreira, eu já tenho um ponto sozinho, que foi onde eu iniciei o meu trabalho. Finalizei a minha base. Ela ficou com um tamanho aproximado de 22 por 10 centímetros. Esse foi o tamanho da minha base oval. Vou fazer o meu fechamento de carreira para dar início à subida da minha bolsa. Mas antes, eu vou esticar a minha laçada, passar a agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto. Levo a laçada aqui para trás. E agora, eu vou colocar os pezinhos bailarina aqui na minha base. A aplicação do pezinho bailarina é muito fácil. Ele vem com essas garrinhas e essa plaquinha metálica, para depois encaixar na parte de dentro e fechar as garrinhas uma para cada lado. Então, aqui eu vou fechar, até posso ir arrumando aqui com o meu dedo e dobrando devagarzinho, porque é bem maleável. Passo aqui bem no centro da minha base, eu vou colocar um em cada lado. Eu vou colocar ele bem aqui onde eu tenho os meus aumentos. Então, eu venho, arrumo, deixo o lado correto da peça para fora, esse daqui é o avesso. Então, eu venho aqui e passo essas garrinhas aqui para o lado de trás. As garrinhas saíram aqui na parte de trás do meu trabalho, venho com essa placa metálica, encaixo aqui, venho com um alicate e dobro essas duas garrinhas, uma para cada lado. Faço o mesmo aqui no outro lado. Fiz a aplicação dos dois lados, agora eu vou dar início à subida da minha bolsa. E essa base, ela vai ser mais abaulada. Então, aqui eu passo a minha agulha bem no centro do ponto. Eu já levei a minha laçada aqui para trás. Pesco o fio que está vindo do rolo, puxo aqui para frente, dei altura. Coloco no gancho da minha agulha essa alcinha que ficou aqui atrás. Pesco o meu fio e faço ponto baixo centrado. Vou trabalhar um ponto baixo centrado para cada ponto de base, inclusive aqui nas minhas laterais. Então, eu não vou mais trabalhar com nenhum tipo de aumento, porque eu quero que a minha base comece a se fechar. Então, aqui é bem simples, eu faço um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Cheguei na lateral, continuo fazendo um ponto para cada pontinho de base, sem nada de aumento, até chegar no final da minha carreira. Chegando no final da minha carreira, já é possível observar que a base começou a se fechar. Vou esticar a minha laçada e agora eu vou dar início ao ponto principal da minha bolsa. Venho com a minha agulha de trás para frente, na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto. Levo essa laçada para o gancho da agulha e puxo tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, eu ajusto, deixando ela menor, do mesmo tamanho das outras correntinhas e vou começar a trabalhar o meu ponto. Esse ponto, ele é bem simples de fazer. Só que o fechamento aqui da minha carreira, o início, na verdade, vai ser sempre diferente, para não deixar a peça marcada na parte de dentro. Então, aqui eu vou passar a minha agulha sempre por trás das duas alcinhas do meu ponto. Vou pegar aqui uma agulha mais fina para poder mostrar para vocês. Aqui eu tenho as alcinhas do meu ponto. Eu vou sempre passar a agulha por trás dessas alcinhas. Então, aqui eu passo por trás dessas alcinhas. E aqui eu vou jogar a minha agulha para o centro do meu ponto. Então, aqui ó, duas alcinhas na minha agulha, jogo a minha agulha aqui para trás, para que ela saia bem no meio desse Vzinho que se forma aqui na parte de trás. Dessa forma. Pesco o fio que está vindo do rolo. Aqui eu sempre cuido para conduzir o fio com o lado avesso para cima, para que a parte correta venha para frente. Puxo o meu fio, passo aqui por trás dessas duas alcinhas que estavam na minha agulha, dei altura, coloco no gancho da minha agulha essa alcinha que ficou aqui para trás, pesco o meu fio e fecho o meu ponto. No ponto seguinte, eu passo a agulha por trás das duas alcinhas do ponto e eu jogo a minha agulha aqui para trás. Então, a agulha não vai mais sair no centro do ponto, é somente nesse meu primeiro ponto que eu faço dessa forma para não deixar marcado. Então, a minha agulha sempre vai sair do lado desse Vzinho que se forma do meu ponto baixo. Pesco o meu fio, trazendo o lado correto para frente, passo aqui por trás dessas duas alcinhas que estavam na minha agulha, dei altura, fecho o meu ponto. Novamente, passo a minha agulha por trás das duas alcinhas do ponto, jogo a minha agulha aqui por trás, pesco o meu fio, dei altura, fecho o meu ponto. Vou fazendo isso até chegar no final da minha carreira. Cheguei no final da minha carreira e esse ponto, ele tem a perninha aqui na parte de trás mais curta, então, eu preciso cuidar para passar a agulha no lugar correto. Passei aqui por trás das duas alcinhas do ponto, jogo a minha agulha e cuido para que ela saia do lado do ponto. Pesco o meu fio, puxo ele aqui para frente e fecho o meu ponto. Estico a minha laçada para fazer o fechamento de carreira, venho com a minha agulha na correntinha que se formou do meu primeiro ponto, levo essa laçada para o gancho da minha agulha e puxo tudo aqui para trás. Vou diminuir essa laçada para que ela fique menor, do mesmo tamanho das outras correntinhas e aqui eu começo uma nova carreira onde eu preciso cuidar sempre do fechamento. Passo a minha agulha por trás das duas alcinhas do ponto, jogo a minha agulha aqui para o lado de trás, cuidando para que ela saia bem no centro desse ponto. Passo o fio, pesco o fio que está vindo lá do rolo, puxo aqui para frente, coloco no gancho da minha agulha essa alcinha que ficou aqui para trás, pesco mais uma vez o fio e fecho o meu ponto. No ponto seguinte, sigo fazendo o mesmo padrão, passo a agulha por trás das duas alcinhas do ponto, jogo ela aqui para trás, somente nesse meu primeiro ponto que a agulha precisa sair no centro dele, pesco o meu fio, dei altura e fecho o meu ponto. E sigo fazendo essa mesma sequência, vou fazer essa trama de pontos por 10 carreiras, eu vou adiantar aqui o meu trabalho e volto com vocês. Finalizei todas as minhas carreiras, vou esticar o meu fio e vou cortar para simular o meu último ponto. Puxo todo o meu fio aqui para frente, venho com a minha agulha na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto, levo essa laçada aqui para trás, viro o meu trabalho, volto com a minha agulha para que ela saia bem no centro dessa correntinha. Eu sempre passo a agulha por baixo dessa laçada e empurro ela aqui para frente para sair bem aqui no meio da correntinha. Pego meu fio e puxo mais uma vez aqui para trás. Arrumo a minha correntinha para que ela fique do mesmo tamanho das outras e aqui na parte de dentro eu escondo todo o meu fio e coloco um pinguinho de cola. Finalizei meu acabamento, vou tirar a medida aqui para vocês. o corpo da minha bolsa ficou com aproximadamente 17 centímetros e meio. Agora eu vou dobrar essas laterais aqui para dentro, então eu posiciono a minha bolsa aqui em cima, arrumo essas minhas laterais dobrando elas dessa forma aqui para dentro e fecho a minha peça. Ela vai ficar com esse formato aqui. Agora eu pego um pedaço de fio, venho com a ajuda de uma agulha mais fina, vou encontrar o meio da minha peça e um ponto antes desse ponto que está marcando o meio, eu passo aqui a minha agulha. Eu vou passar a minha agulha bem aqui embaixo dessas minhas correntinhas. Passei a minha agulha e vou puxar o meu fio aqui para o lado de dentro. Pulo um, dois e aqui no terceiro eu puxo o meu fio. Agora eu preciso trazer essas pontas aqui para os lados, então aqui onde eu tenho essa minha dobra, eu tenho um total de três pontinhos, um, dois e três. Então eu vou passar a minha agulha aqui na minha primeira correntinha dessa minha lateral. Um, dois, três, então aqui na minha primeira eu venho com a minha agulha de fora para dentro e puxo aqui o meu fio. Puxo para o lado de fora. Entrei aqui na minha primeira correntinha, um, dois e três, aqui na minha terceira eu venho com a minha agulha de dentro para fora e puxo ele novamente aqui para dentro. Faço o mesmo processo aqui desse outro lado. Dobro mais uma vez, conto as minhas correntinhas, uma, duas, três, entro aqui na minha primeira e puxo todo o meu fio. Conto um, dois e três e volto com o meu fio aqui para o lado de dentro. Puxo essas duas pontinhas de fio aqui para a parte da frente do meu trabalho, encontrei quatro pontos bem aqui no meio do meu trabalho e aqui eu puxo esses meus pontinhos. Vou passar aqui nesse primeiro e aqui no meu último, deixando dois pontos aqui de intervalo. Então venho com a minha agulha nesse meu primeiro ponto e puxo o meu fio. O mesmo com o outro lado, um, dois, três e quatro. No quarto, puxo o meu fio. Depois disso, é só puxar essas duas pontinhas para a minha peça se fechar. Corto o excesso de fio e faço um nozinho na ponta de cada um. Finalizei todo o corpo da minha bolsa, agora nós vamos trabalhar na aba. Começo deixando mais ou menos um metro de fio e aqui eu faço o meu nozinho inicial. Vou subir um total de oito correntes. Fiz as oito correntes, viro o meu trabalho e volto fazendo pontos baixos, pegando nas alcinhas que se formaram atrás de cada correntinha. Essa primeira eu não utilizo, venho aqui para a minha próxima e faço ponto baixo. Faço um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no final do meu trabalho. Fiz o meu último ponto, vou trabalhar aqui quatro pontos de aumento, para ficar exatamente igual a minha base. Um, dois, três e aqui eu faço o meu quarto. Cuidado para não trabalhar em cima desse fio lá do início do trabalho. Fiz os meus aumentos, volto fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no final da carreira. Chegando no meu último ponto, trabalho três pontos juntos no mesmo ponto de base, porque eu já tenho um ponto do outro lado. Fiz aqui todos os meus aumentos, vou colocar os meus marcadores de ponto. Coloco o marcador de ponto na cabecinha desse meu ponto que está sozinho. Então, eu não coloco o marcador aqui onde eu tenho os meus aumentos. Tenho aqui o meu primeiro ponto. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro pontos que é aqui da minha curva. Coloco o marcador no meu ponto sozinho. Um, dois, três, quatro, cinco, marcador. E aqui eu tenho os quatro para fechar a minha curva. Um, dois, três e quatro. O fechamento vai ser o mesmo que eu fiz lá no início do trabalho. Estico essa minha laçada. Deixo ela do mesmo tamanho da minha base. Venho com a minha agulha de trás para frente, aqui na cabecinha do meu primeiro ponto. Levo essa laçada para o gancho da minha agulha e puxo aqui para trás. Levei aqui para trás, eu passo essa laçada dentro da minha peça. Dessa forma. Puxo todo esse fio lá do início do meu trabalho. Agora eu puxo o fio que está vindo lá do novelo. Deixando tudo bem preso. Começo a trabalhar as minhas carreiras de ponto baixo centrado. Passo a minha agulha no centro do ponto. O último ponto aqui da minha curva. Pesco o meu fio. E aqui eu já trabalho o meu primeiro aumento. Dois pontos juntos no mesmo ponto de base. Fiz o meu aumento e aqui eu faço um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Até onde eu tenho o marcador. Tiro o meu primeiro marcador. Para fazer aqui o meu ponto baixo centrado. E coloco novamente o marcador. Faço um ponto para cada ponto de base até chegar aqui. Cheguei aqui na curva. Trabalho um aumento para cada ponto de base. Finalizei os meus aumentos. Volto fazendo um ponto para cada ponto de base até o marcador. Aqui na curva eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz. Trabalhando um aumento para cada ponto de base. Finalizei os meus aumentos. Estico a minha laçada. Deixo ela do mesmo tamanho da base. Venho com a minha agulha de trás para frente aqui no meu primeiro ponto. Levo essa laçada para o gancho da minha agulha e puxo tudo aqui para trás. Passo aqui por dentro da minha peça. Puxo esse primeiro fio lá do início do meu trabalho. E aqui eu puxo o fio que está vindo lá do rolo. Agora eu vou começar a trabalhar o mesmo ponto do corpo da minha bolsa. Então, aqui onde eu finalizei a minha carreira, aqui no meu último pontinho, antes do marcador, eu vou passar a minha agulha por trás das duas alcinhas do ponto e jogo a minha agulha aqui para trás. Saiu aqui do ladinho desse meu Vzinho que se forma do meu ponto. Pesco o meu fio, puxo aqui para frente, dei altura e fecho o meu ponto. Começo fazendo um ponto sozinho aqui no início. Tiro o meu marcador e faço esse mesmo processo. Passo a agulha por trás das duas alcinhas do ponto, jogo a agulha aqui para trás, pesco o meu fio, trouxe aqui para cima, fechei o meu ponto. Coloco o marcador. Vou trabalhar um ponto baixo desse torcido para cada pontinho de base até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui na minha lateral, onde eu vou trabalhar os meus aumentos, e aqui vai funcionar da mesma forma. A única diferença é o ponto que eu tô passando aqui por trás das duas alcinhas da correntinha. Mas os aumentos serão feitos da mesma maneira. Aqui eu trabalhei toda uma carreira de aumento, então, nessa próxima, eu vou intercalar esses aumentos. Vou trabalhar um aumento, um ponto sozinho, um aumento e um ponto sozinho. Então, aqui no meu primeiro ponto, eu preciso fazer um aumento. Passo a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto, jogo a agulha aqui para trás, pesco o meu fio, puxei aqui para frente, fiz o meu primeiro ponto. Volto com a agulha no mesmo lugar, passando por trás das duas alcinhas do ponto, passo a agulha aqui para trás, puxo o meu fio e trabalho aqui o meu segundo ponto. Fiz aqui o meu primeiro aumento. No ponto do lado, eu trabalho um ponto sozinho. Então, aqui eu faço um ponto sozinho. No ponto seguinte, eu trabalho um aumento. E no próximo, um ponto sozinho. Trabalhei em cima dos meus dois primeiros aumentos da carreira anterior, o meu primeiro, o meu segundo, vou agora para o terceiro e quarto. Fiz um ponto sozinho, no seguinte faço um aumento, um sozinho, um aumento e um sozinho. Cheguei aqui nos meus aumentos, começo fazendo um aumento no meu primeiro ponto. No seguinte, um ponto sozinho, um aumento, um sozinho e assim por diante até chegar no final da carreira. Faço o fechamento de carreira, estico a minha laçada, deixo aqui do mesmo tamanho, passo a minha agulha de trás para frente, aqui na minha primeira correntinha. Dessa vez, a correntinha onde eu tenho o meu marcador, porque aqui eu comecei com outro tipo de ponto. Então, passo a agulha bem na cabecinha aqui desse ponto, levo essa laçada aqui para trás. Passo aqui por dentro do meu trabalho. E puxo o fio que está vindo lá do novelo. Começo aqui no último ponto da minha carreira, então, no ponto antes do meu marcador, aqui, passo a minha agulha por trás desse ponto e aqui eu já trabalho um aumento. Jogo a minha agulha aqui para trás, pesco o meu fio, puxei aqui para frente e faço um aumento. Um e dois. Aqui onde eu tenho o marcador, eu já posso tirar e não preciso mais colocar, porque essa é a última carreira. Faço um ponto para cada ponto de base. Fiz todos os meus pontos, cheguei na minha curva e agora eu vou trabalhar essa sequência. Vou trabalhar dois pontos sozinhos, um aumento, dois sozinhos e um aumento. Como aqui na minha curva, nessa carreira anterior, eu tenho um aumento, então, aqui eu preciso começar fazendo dois pontos sozinhos. Então, eu venho aqui para o meu primeiro ponto, trabalho um ponto sozinho, aqui no meu segundo, um ponto sozinho. Aqui no próximo ponto, tenho um ponto sozinho na carreira anterior, trabalho um aumento. Agora, faço dois pontos sozinhos, um aumento, dois sozinhos e um aumento, até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui no final da minha carreira e para finalizar, eu começo fazendo dois pontos sozinhos, um aumento, dois sozinhos e um aumento, até chegar aqui no final. Finalizei a minha carreira e agora eu vou fazer um acabamento em ponto baixíssimo, pegando apenas a alcinha de trás de cada correntinha. Então, aqui eu estico a minha laçada, venho com a minha agulha na cabecinha do meu primeiro ponto, levo essa laçada aqui para o gancho da minha agulha e puxo aqui para trás. Ajusto para deixar essa laçada menor, venho com a minha agulha de cima para baixo, pegando apenas uma das alcinhas dessa minha laçada. Giro a minha agulha para pegar essa alcinha aqui de trás, coloco no gancho da minha agulha essa outra alcinha, pesco o fio que está vindo lá do rolo, puxo aqui para frente, venho no ponto seguinte, pego apenas a alcinha de trás da correntinha, puxo meu fio e tiro tudo de uma só vez. Fazendo aqui o meu primeiro ponto baixíssimo. Trabalho um ponto baixíssimo para cada ponto de base, pegando sempre a alcinha de trás de cada ponto. E aqui pode deixar esse ponto mais frouxo. Passo aqui na última alcinha, puxei o meu fio, até chegar no final da minha carreira. Cheguei no último ponto da minha carreira, já posso cortar o meu fio, puxo tudo aqui para frente, venho com uma agulha mais fina de cima para baixo, aqui passando por trás dessa minha primeira correntinha, levo o meu fio aqui para o gancho da agulha e puxo aqui para cima. Viro o meu trabalho e puxo o meu fio de volta aqui para dentro. Passando a minha agulha bem aqui no centro da correntinha e puxo aqui para trás. Aqui na parte de trás, eu escondo esse meu fio e coloco um pinguinho de cola. E esse fio lá do início do meu trabalho, eu venho aqui, desmancho esse nozinho, onde tem ele, puxo aqui para frente todo o meu fio e eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Passo a minha agulha bem aqui no centro do meu ponto, então, aqui, onde eu tenho esse risquinho da minha primeira carreira de ponto baixo, onde eu comecei o meu trabalho, eu vou fazer pontos baixíssimos. Passo a agulha aqui no centro do ponto, eu vou passar bem aqui no meio, vou trazer o meu fio aqui para frente. E aqui, para cada pontinho de base, eu trabalho um ponto baixíssimo. Então, aqui, onde eu tenho o meu primeiro ponto, passo a agulha bem aqui no meio, pesco o meu fio e faço ponto baixíssimo. Estico aqui no ponto seguinte, pesco o meu fio, ponto baixíssimo. Até chegar aqui no final. Fiz o meu último ponto, corto o excesso de fio, puxo tudo aqui para frente, venho com a minha agulha passando aqui por trás desse pontinho, dessas alcinhas do meu ponto, só para simular aqui o último ponto da minha carreira. Puxo aqui para cima, com bastante cuidado. E volto com a minha agulha aqui na parte de trás, para que ela saia bem aqui no meio dessa correntinha. E puxo o meu fio aqui para dentro. Simulei aqui a minha última correntinha. Faço a mesma coisa, venho escondendo o meu fio e fazendo o arremate no final com um pinguinho de cola. Para fazer a aplicação da aba no corpo da minha bolsa, eu abro toda a minha peça, venho com a minha aba, posiciono aqui na parte de trás, e aqui eu vou deixar a minha aba entre a segunda e terceira carreira. Então, vai ser nessas três primeiras carreiras que eu vou fazer a costura. E para ajudar na hora da costura, para que a minha aba não fique dançando na minha peça, eu vou prender com um pedacinho de malha aqui dos dois lados. Então, aqui eu faço um nozinho bem simples, só para a minha aba não ficar se mexendo enquanto eu faço a minha costura. Vou prender aqui o meu primeiro lado e o segundo. Prendi a aba com os dois nozinhos para fazer a minha costura. E aqui é muito importante, como a gente trabalhou esse ponto, um ponto baixo, torcido, ele sempre fica repuxando um pouquinho a peça, porque ele fica inclinado. E é muito importante você ir sempre modelando o trabalho, arrumando, para que ele ganhe formato e a tua peça não fique toda torta lá no final. Então, aqui na parte de trás, eu já fiz aqui os dois nozinhos, e eu vou vir fazendo uma costura com agulha de tapeceiro. Eu vou fazer essa costura com agulha de tapeceiro, porque não vai ficar tão marcado aqui na parte interna da minha peça. Mas, se você preferir, pode também fazer uma costura em ponto baixíssimo. Depois de posicionar bem a minha peça no corpo da minha bolsa, eu começo a fazer minha costura. Venho com agulha de tapeceiro de dentro para fora. Os primeiros pontos eu vou usar nessa carreira, os pontos aqui de baixo na segunda, e esses últimos aqui na minha terceira carreira. Então, essas três carreiras são as que eu vou utilizar para fazer a costura. Venho aqui com a minha agulha na parte de dentro da minha bolsa, levo ela aqui para o lado de fora. Eu sempre cuido para passar bem no centro do meu ponto. E aqui eu passo para o lado da minha aba. Vou passar a minha agulha bem aqui no meio dessa minha carreira. Então, eu vou passar aqui entre essas minhas laçadas, para ficar bem firme, e jogo a minha agulha para o lado de cá. E puxo o meu fio. Deixo uma boa sobra aqui na parte de trás da minha peça, para fazer o arremate depois. Volto com a minha agulha, venho aqui no próximo ponto, jogo a agulha aqui para o lado de dentro, e assim eu faço. Fiz toda a costura da minha aba, e se você estiver fazendo pontos baixíssimos, precisa cuidar muito para não prender o enforcador, ele precisa ficar livre. Aqui eu prendi toda a borda da minha aba, e fica esse detalhe aqui. Por isso que eu gosto de trabalhar com agulha de tapeceiro, porque agora eu consigo levar a minha agulha entre os pontos aqui do corpo da minha bolsa, e passar aqui para o lado de fora, nos pontos da minha aba. Então, passo aqui por trás, e vou prendendo, para também deixar essa parte bem firme, aqui no corpo da minha peça. Então, venho aqui puxando, e levando o meu fio entre os pontos. Viro o meu trabalho, pego aqui mais algumas alcinhas do meu ponto, e passo a agulha aqui para frente. Faço isso até chegar lá no final, e termino com o meu arremate. Escondendo o meu fio, e depois colocando um pinguinho de cola. E olha só como a costura fica invisível na parte interna do meu trabalho. Para finalizar, vou colocar o meu fecho. Ele tem essas duas partes. Essa primeira, com essas garrinhas maior, vai no corpo da minha bolsa. Então, eu passo entre os meus pontos. Passei as garrinhas lá para o lado de trás, eu venho com essa plaquinha metálica, encaixo aqui, e abro essas perninhas com a ajuda de um alicate. Uma para cada lado, deixando aqui bem firme na minha peça. Essa outra, vem aqui na aba da minha bolsa. Tem aqui os buraquinhos, e os parafusos para prender também. Começo por essa parte, e aqui eu vou posicionando bem aqui, no centro da minha bolsa, com bastante cuidado. Pego uma tesoura mais fina, ou uma agulha, para ir empurrando esses pontos aqui, para o lado de dentro do meu fecho. Empurrei o meu fio aqui, para a parte de dentro, venho com o meu parafuso, coloco aqui nesse buraquinho, pego a chave Allen, e vou rosqueando. Coloquei aqui a primeira parte do meu fecho, vou colocar a segunda, e aqui, se você preferir, pode fazer dessa forma também. Pega duas tiras de fio de malha, posiciona aqui em cima do fecho, fecha essas garrinhas, e você vai levar lá para a parte de trás, o fio de malha. Então, leva essas duas tirinhas, para o lado de dentro da bolsa, passa entre os pontos, e faz um nozinho no final. Essa dica aqui, serve bastante, se você estiver trabalhando, com o fio muito grosso, ou se você, estiver tendo dificuldade, para colocar a placa metálica, na parte interna da bolsa. Então, você também pode fazer, dessa forma. Finalizei toda a minha peça, coloquei a alça, e olha só que linda que ela fica. Como eu já falei, é muito importante, ir modelando o trabalho, para você ter um resultado perfeito, no final. Eu espero que vocês tenham gostado, dessa aula. Um beijo, e até a próxima. E aí Música Música